Olá crianças, estamos em mais uma aula do projeto Educa e Pojuca e na nossa aula de arte de hoje vamos falar sobre artes visuais tradicionais e artes contemporâneas. As artes visuais são aquelas que podemos apreciar através do olhar, apreciamos analisando, analisamos através da visão, então vamos observarmos o nosso material de hoje. A arte visual é um conjunto de manifestações artísticas, tradicionais e contemporâneas. Nas tradicionais não se aplicam técnicas e suas ferramentas são as mais simples possíveis, como um lápis, nanquim, carvão, tinta, pincel. Então, não se tem uma técnica mais elaborada na arte visual tradicional. Eles utilizam, ou as pessoas utilizam, os materiais mais simples possíveis para desempenhar, para desenvolver a arte visual tradicional. Já na contemporânea, existe uma técnica mais elaborada para poder colocar em prática essa arte. Então, vamos ver alguns exemplos de artes visuais tradicionais. O desenho é um exemplo de arte tradicional, tá? Que não exige muita técnica, né? E sim a habilidade para o desenho. Temos aí as gravuras, que também é considerado um exemplo de arte tradicional, arte visual, e a gente pode apreciar cada uma delas através do nosso olhar, da nossa visão. Por isso que elas são consideradas artes visuais. A pintura, né? Que a gente pode utilizar lápis de cor, lápis de cera, tinta, guache e assim sucessivamente. Elas não precisam de muita técnica, ou seja, qualquer um pode desempenhar a pintura no nosso dia a dia. E cada pintura vai ter a sua característica, a sua ideia, os seus sentimentos expressos ali. A escultura, que pode ser feita na madeira, como a gente vê aí, e na segunda imagem, em pedras, tá? Então, a escultura também é considerada um exemplo de arte tradicional. O que exige é a habilidade em escupir em madeira e na pedra. Já na criação de artes contemporâneas, observamos o uso de técnicas mais elaboradas e da ciência da computação em sua produção. São exemplos de artes visuais contemporâneas. Então, vamos lá ver alguns exemplos. A xilografura é um exemplo de arte visual contemporânea porque exige uma técnica mais elaborada para poder esculpir as imagens em tábuas de madeira e exige uma técnica mais elaborada do seu criador. Temos aí os desenhos em 3D, que exige a prática da ciência da computação, conhecimento como base em computação, tá? Então, o desenho 3D exige mais da pessoa a qual vai utilizar esse tipo de criação. desenhos arquitetônicos, também são considerados exemplos de artes visuais contemporâneos. E aí fica uma mensagem para nós, né? Como finalizando essa aula de hoje. Eu tenho a natureza, a arte e poesia. E se isso não for suficiente, o que é suficiente? Dizia Van Gogh. Então, a arte está inserida em cada uma de nós. Todos nós temos habilidade para desenvolver qualquer tipo de arte. Seja na pintura, no desenho, na escultura. Então, qual é a sua habilidade? Coloque em prática e exercite a arte no seu dia a dia para expressar os seus sentimentos, as suas ideias, a sua opinião. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho